DJ Wesley, o número um do estado do Ceará. O El Rony Jason, o terror do UFC. Se tu bater de frente, vai ter estrangulamento. Como matar leão, no triângulo a chapa é quente. Tu bate a mão e corre pra não ser machacado. Vem soco em ponta pé, blocaute finalizado. DJ Wesley, o número um do estado do Ceará. Tá pronto? Vamos pra luta! Punho de aço, jiu-jitsu, pega você. O El Rony Jason, o terror do UFC. Punho de aço, jiu-jitsu, pega você. O El Rony Jason, o terror do UFC. Se tu bater de frente, vai ter estrangulamento. Como matar leão, no triângulo a chapa é quente. Tu bate a mão e corre pra não ser machacado. Vem soco em ponta pé, blocaute finalizado. Vencedor, decisão unânime, jazzificado pra final dosatos inteiros do UFC Brasil. O El Rony Jason!